Olha, seguindo adiante ainda nessa área de política e de trabalho em gestão, promovendo melhorias nas suas cidades, eu quero chamar a matéria agora sobre o Simão Pedro, ainda na área política. Olha, o Simão Pedro, ele vai assumir agora uma das cadeiras na Câmara Legislativa, na Câmara Legislativa aqui do Estado do Ceará. Ele foi eleito agora neste último pleito como um dos deputados mais votados do Estado do Ceará. Ele foi prefeito de Oroz por dois mandatos, melhor dizendo. É um dos líderes mais proeminentes aqui na política da religião e é suplente de deputado estadual. Simão Pedro, então, assumirá uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado cearense no próximo dia, 1º de junho de 2023. E o município de Oroz está de parabéns, visto que será o primeiro deputado legitimamente oroense a assumir uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado cearense. Simão Pedro assumirá, portanto, na licença do deputado estadual e decano da Alesse, Lucilvo Girão. Ele vai assumir, então, essa cadeira no lugar desse deputado que abriu vaga, uma cadeira para o Simão Pedro, então, assumir na Câmara Legislativa aqui do Estado do Ceará. Nas eleições de 2022, portanto, o líder político conseguiu, Simão Pedro, 35.414 votos válidos em todo o Estado do Ceará. Ficando na primeira suplência do seu partido, Simão Pedro carregará, em sua nova jornada, o sonho e desejo de muitos cearenses. Em especial, de muitos oroense do povo oroense, que comemora essa boa notícia. Olha, Simão Pedro, que Deus te abençoe e que realmente, assumindo essa cadeira no Legislativo, venha trazer muitas realizações de sonhos, não só para oroens, certo? Sei que também o povo coense votou no Senhor, aqui o Vale do Salgado votou no Senhor. E eu já quero deixar aqui o convite em aberto do JV Notícias para o Senhor estar conosco, para conversarmos um pouquinho sobre a sua posse e, certamente, projetos que o Senhor vai trabalhar para proporcionar aqui melhorias no Vale do Salgado.